Morreu hoje no Rio de Janeiro, aos 74 anos, o ator Pedro Paulo Rangel. Ele estava internado há um mês para tratar um enfisema pulmonar. Desde o último dia 30, Pedro Paulo Rangel, de 74 anos, estava internado no CTI de um hospital particular na zona sul do Rio para tratar de uma doença pulmonar e respirava com a ajuda de aparelhos. O artista tinha mais de meio século de carreira. Foram muitos os trabalhos marcantes do ator, que participou de dezenas de novelas e peças teatrais. Com passagens pela TV Tupi de São Paulo e pela TV Globo, Pedro Paulo Rangel teve destaque no humor e brilhou em diversos programas.